Fala operadores iniciante em operações de máquina pessoal nesse vídeo aqui eu quero mostrar maneiras de se trabalhar tá com corte com escavadeira e com carga de caçamba beleza pessoal eu tenho um serviço aqui eu vou estar mostrando um pouco a área que vai ser escavada tá e vou dar esse exemplo aqui é claro que pode ter diversas formas de você fazer um serviço como esse e vou estar usando o simulador como exemplo beleza então se você não é inscrito já se inscreve no canal vamos iniciar aqui pessoal eu vou dar uma eu vou andar aqui na área é para que você veja qual é o serviço que eu vou estar fazendo aqui beleza pessoal o seguinte ó a escavação é essa aqui tá eu já fiz uma parte dela tá é em um dos lados tá mas falta toda essa área aqui para mim poder tirar eu tenho duas caçambas aqui que eu vou estar utilizando como exemplo para vocês tá eu vou estar dando como exemplo tá tem duas caçambas tem um trator ali mais tarde é só de apoio beleza beleza e aqui eu tenho a escavadeira pessoal o seguinte o serviço aqui é essa área que eu preciso retirar esse material tá aqui já cai é visão de serviço né porque todos os operadores eles ganham é aquela maneira de olhar para um serviço e já saber como fazer então você precisa disso você como iniciante você precisa é ganhar tá essa maneira de agir de você chegar no ponto e ver como é que é para fazer o serviço isso você tem que ganhar isso aí beleza pessoal aqui eu vou dar um exemplo aqui eu poderia utilizar diversas formas para para poder remover esse material beleza eu tenho duas caçambas aqui como exemplo tenho duas caçambas como exemplo eu poderia fazer um acesso bem aqui aonde estou agora né com o personagem portal trecho tá ele é o portal trecho eu poderia tá tá é fazendo uma escavação aqui um acesso mas eu não optei para fazer assim porque não precisa afundar muito aqui tá até tá um pouco feio a escavação mas é só para um exemplo mesmo um serviço como esse aqui eu poderia muito bem e posso e vou dar o exemplo aqui é dessa forma é utilizar tá é a escavadeira e as caçambas dessa forma aqui ó a escavadeira de um lado e as caçambas de outro lado é claro claro que com espaço para que a máquina consiga trabalhar sem bater em basculhante nenhum e sem bater em caçamba beleza então você tem que ter um espaço você como operador você vai guiar o motorista para que ele pare um pouco mais afastado para você não tá batendo se precisar é fazer o giro da máquina eu posso dar um exemplo aqui pessoal eu posso entrar aqui na máquina e dá um giro aqui ó eu não vou estar batendo eu tenho espaço eu tenho lança para fazer isso né porque depende muito da máquina que você tá eu vou trabalhar com a escavadeira de lado e as caçambas do lado da escavadeira com isso eu vou carregar uma caçamba ele já vai sair eu já vou buzinar e já vou mandar a próxima caçamba mas você precisa de produção tá é o importante é não ter caçamba perto parado né esperando por você como operador beleza então vamos iniciar aqui o carregamento das caçambas tem duas caçambas aqui na fila vamos tirar eu falei que a gente vai carregar de lado tá a escavadeira vai ficar de um lado e as duas caçambas do outro e assim a gente vamos iniciar a carregar tá vamos tirar essa fila daqui pessoal é o seguinte também ó sempre cuidado cuidado para a gente não tá passando tá a lança a concha por cima da cabine tá isso pode ficar um material ali uma pedra e cair na cabine da caçamba e danificar então bastante cuidado faz deixa a caçamba na posição que dê para você carregar sem passar a lança por cima eu vou tentar aqui tá eu vou tentar aqui vamos tirar a fila como eu falei ó as caçambas de lado tá aqui eu tenho espaço para que a máquina roda aqui e não bata tá em nenhuma das caçambas então eu vou estar entrando aqui na máquina vamos iniciar o carregamento das caçambas beleza a gente vai iniciar eu vou eu vou colocar eu vou iniciar na parte da traseira da caçamba beleza vamos encher aqui ó bora encher bem encheu bem pronto vamos lá vamos começar a iniciar essa parte da traseira da caçamba tá pessoal aqui ó bastante cuidado para a gente não passar por cima da cabine tá da caçamba aqui ó aqui é um simulador tá eu posso fazer isso aí mas eu vou evitar pegar uma coxa bacana né tem que pegar uma coxa bacana aqui cheia mesmo vou tentar encher calma vamos tentar mais uma vez opa e agora aqui pessoal vamos entrar na traseira de novo aqui ó devagar sem passar por cima da cabine vamos tirar aqui agora agora bem na frente ali ó isso aí eu puxo aqui ó pra gente não passar por cima da cabine do basculhante beleza eu tô tentando evitar aqui pessoal é difícil tá simulador aqui pra gente fazer bem certinho também é difícil não é fácil tá mas tô tentando olha aqui agora na parte da traseira novamente ainda cabe material isso eu acho que aqui já tá bacana tá tirar aqui ó aqui ó aqui é só um exemplo só a carrada aqui não ficou muito boa mas tá valendo beleza eu vou agora fazer essa essa manobra aqui porque vai ser assim tá é carregou eu vou dar um exemplo aqui ó a gente carregou né então o motorista vai sair carregado tá ele vai sair carregado eu vou fazer aqui essa essa manobra aqui só como exemplo tá é aqui é aqui vamos supor que ele vai para lá e vai para essa rua ou vai para essa rua de cá mas aqui eu vou colocar essa a caçamba atrás dessa outra novamente tá eita motorista enxada cega vou encostar aqui ó e vou esvaziar ela aqui mesmo tá já vou pegar essa caçamba aqui e vou encostar na posição novamente né o motorista vai encostar você tá na máquina ele vai encostar ali ele vai devagar ele vai devagar ele vai olhando pra você e você vai vendo qual posição que ele vai ficar pra ficar melhor para você beleza aí você na hora que ele tiver na posição legal você tá buzina aí ele já para beleza então aqui eu vou eu acho que aqui é uma posição legal tá eu vou descer agora e vou pegar a novamente a ferramenta de trabalho e vou encher mais essa caçamba é mais um exemplo né vou dar uma vez para você aqui ó eu já vou tentar encher a concha aqui bem bacana eu vou tentar olha aqui encher e agora eu acho que eu vou começar pela frente do basculhante pela frente ó aqui ó já pronto aí já parte aqui ó já tirei de cima do já tirei de cima do da cabine tá para a gente evitar de cair algum material e tá danificando ali a cabine e até o motorista dentro aí aqui, bacana olha só lá na frente opa, girar a cama pra cá, calma a cama tem que ficar aqui pronto, baixar aqui um pouco aí volta aqui tirei e a gente vai, iniciou novamente nós vamos enchendo aqui enchendo e basculhando pegou aqui a parte da frente já está boa, vamos colocar mais na traseira agora e nós temos um trator ali de reserva, se precisar a gente faz uma nivelação aqui, nós faz aqui ó um pouquinho mais na traseira e vai dar certo vamos pegar aqui ó pessoal cuidado também, tá? nessa lateral aqui ó, se você for fazer uma escavação e essa escavação é caixão, tá? então você vê aí o tanto que você pode escavar aqui nessa lateral que eu estou com a concha agora para que a caçamba não fique com risco de tombar beleza? vamos colocar mais de uma concha aqui na traseira e deixar esbortar deixar derramar essa aqui é simulador mas tem vezes que também na vida real nós bota pra atorar que derrama mesmo, viu? mas tem caçambeiro que não gosta não, tá? tem caçambeiro que não quer uma carga muito grande não mas a gente bota aí aqui ó pronto agora vamos para a máquina pessoal, vamos peraí deixa eu tirar aqui ó de cima da ponto vamos estacionar aqui é bem legalzinho, tá? aqui ó agora vamos pegar novamente eita carga essa carga aqui ficou top vamos fazer aquela mesma manobra porque eu estou dando um exemplo, tá? quando a gente começou a mexer já o material já né? se ajeita eu vou fazer a mesma manobra, tá? porque aqui a gente vai ficar só girando vamos supor que aqui eu estou dando um exemplo como que fosse muita caçamba então uma sai aqui ó e vai descarregar a outra já vem atrás, beleza? mas aqui já eu tenho só duas então vamos fazer isso eu já vou olhar aqui se tem algum carro aqui ó não tem não vem nenhum carro então vamos lá vamos entrar aqui pegando aqui ó na via opa vai dar, vai dar deu isso agora vamos fazer essa mesma manobra aqui, tá? vamos dar um espaço aqui ó deixa ela molada aqui hein aí o outro né ela fica na na traseira aqui ó esperando aqui não deu vamos dar um ré show ó o trâmputo pontinho subiu aqui agora vamos descer pessoal aqui eu estou dando um exemplo, tá? eu sou o operador aqui eu estou dando um exemplo no simulador, tá? na verdade é pra ter mais duas pessoas aqui de motorista e já fazendo essa manobra aqui, beleza? eu vou colocar aqui é ajeitar novamente então você é como eu falei numa situação como essa que você precisa só tirar um corte como esse aqui não é muito fundo você não precisa fazer acesso para que as caçambas entrem porque aqui você já tem como você ficar só trabalhando assim ó isso vai produzir mais, beleza? vou encostar mais essa caçamba aqui nessa mesma posição aqui ó vou pegar a outra caçamba porque eu sou motorista e sou operador eu sou motorista e sou operador aqui deixa eu dar uma bolada vou pegar aqui novamente vamos encostar vamos encostar aqui ó deixar bem alinhadinha aqui tá? show deixa eu ver a distância tá bom aqui ó não pode ficar bem juntinho vai que o outro dê uma ré eu parei a caçamba aqui mas eu percebi que ficou muito próximo da outra isso aí é uma questão de segurança o melhor é ficar mais afastado porque vai que o motorista esquece e dá uma ré ou o operador né sou eu dá uma buzinada para que ele ele dê uma ré essa outra caçamba aqui tá correndo perigo então vamos tirar vamos afastar mais de um pouco e deixar espaço para que a outra né ela possa dar ré olha aqui ó uma distância boa e segura mas o motorista sempre na cabine tá? vamos iniciar aqui mais de uma carga tá? com essa caçamba aqui a que está na fila agora vamos iniciar na parte traseira tá? na parte traseira aqui ó na parte traseira pegar aqui ó sempre visando tá? a lateral da caçamba porque vai que você puxa né o material e a caçamba caia então bastante cuidado aqui ó na traseira já tá derramando até fora ali ó tá ótimo agora na parte da frente né um pouco que não vai ficar longe pra nós ó aqui ó eu falo aqui ó bastante cuidado na hora que for tirar aqui não derrubar a caçamba beleza? show show de bola finalizamos o carregamento agora vamos descarregar e vamos colocar a próxima na fila beleza? pessoal é o seguinte ó eu tenho dois vídeos falando sobre embarque tá? de escavadeira na prancha a maneira que você alinha ela antes de você embarcar antes de subir no acesso para a prancha beleza? eu vou deixar aqui no card se você não viu vê lá porque é muito bacana tá? eu falando sobre o alinhamento antes de você subir na prancha e quando você tá na prancha como você vai subir ou de rodaguia ou de onda motriz tudo isso aqui eu vou deixar aqui tá? o vídeo e você confere lá depois você volta aqui e assiste essas dicas aqui beleza? tamo junto beleza? eu vou descarregar aqui porque tem porque tem uma na fila ainda né? vazia então vamos tirar essa aqui da fila e vamos encostar a próxima eu não vou descarregar tá? eu vou deixar eu vou só afastar ela aqui e vou deixar carregada vou pegar a próxima para a gente carregar a escavação tá indo aí pessoal se você não é inscrito se inscreve no canal se inscreve no canal e deixe o like beleza? olha só a outra já afastou né? aí o motorista enxala a molada e já vai encostar aqui ó já encosta não deixa o operador parar tá? aqui é um exemplo mas aqui ó vamos encostar ela bem aqui deixa eu ver a distância aqui ó bem próximo tem que a saber ele gosta de fazer isso né? encostar próximo assim ó mas é um perigo viu? é um perigo é um perigo calma é um perigo calma beleza? encostei aqui ó duas na fila vamos carregar começar aqui o carregamento e tá escurecendo hein pessoal tá escurecendo anoitecendo a gente vai trabalhar a noite se escurecer aqui beleza? deixa eu botar a câmera aqui ó aqui aqui tá bom olha aí pessoal tá escurecendo hein opa vamos mudar aqui ó olha só pessoal aí ó a escavação a escavação é perigosa tá? é perigosa para a caçamba vamos pegar mais aqui ó aqui ó vai anoitecer e a gente tá pegado aqui na produção hein carregar aqui a parte da traseira da caçamba aqui ó a traseira aqui vamos dar uma revinha aqui ó na máquina vai ficar melhor já foi muito aqui ó e vamos escavar e vamos cortar aqui vamos cortando aqui é enxada molada viu olha só na parte da frente calma tá derrindo o material acho que ficou muito longe mas vamos tirar mais perto um pouco isso poxa aí amanheceu já? eu pensei que já amanheceu olha aqui ó carregou? já quase mas carregou um pouquinho mais traseira eita aqui ó uma carga viu pessoal finalizamos aqui o carregamento da caçamba já à noite tá? tá à noite a gente finalizou as duas caçambas estão carregadas e a maneira que eu quis passar para você de trabalhar com as caçambas foi dessa forma no exemplo que eu quis dar aqui que é um exemplo que não precisa afundar muito esse corte foi um corte que não é muito fundo e a gente não precisa fazer acesso para que a caçamba entre então o exemplo que eu dei de uma das maneiras que tem muitas foi assim foi trabalhar com a caçamba de lado e fazendo todo o corte na lateral ali tá? e carregando as caçambas beleza? se você curtiu aí deixa o teu like e se inscreve no canal e por hoje é só e se tiver dúvida deixa aqui tá? o teu comentário porque assim eu vou trazer eu vou trazer eu vou formar essa dúvida sua em um serviço aqui no simulador tamo junto e até a próxima falou